Mãos a paz do Senhor Jesus Quantos estão felizes com o Senhor Jesus essa noite? Diga pra quem está ao teu lado, você é uma bênção A tua casa é uma bênção A tua família é uma bênção Esta igreja é uma bênção A uma decópia é uma bênção Aleluia Porque Jesus está presente aqui E porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Meus irmãos, gratidão é a palavra que me define pelo privilégio de retornar a esta casa E mais uma vez somar com a igreja de Cristo aqui em Conselheiro Pena O meu pedido é que o Senhor esteja escoltando a marcha da igreja com fogo e com glória Honrando todo este campo Cumprindo cada uma das promessas que foram liberadas Sobre este lugar Meu respeito, amor fraterno e admiração pela vida e o ministério do anjo desta casa O sacerdote desta casa que amamos Pastor Presidente, Pastor Joanir de Moura Que Deus lhe conserve, Pastor, com saúde, sabedoria, graça, virtude e todas as bênçãos Que o Senhor precisa pra continuar cuidando desse lindo rebanho que o Senhor lhe confiou Cumprimentando o Senhor, estou cumprimentando a todo o corpo de obreiros Os irmãos que se encontram na linha de frente Em especial hoje ao nosso amado Pastor Francis Que é o líder da Uma Decope Que Deus lhe abençoe Obrigado pelo carinho do convite Que o Senhor lhe sustente nessa marcha Firme na caminhada servindo ao Senhor Que alegria rever Pastor Geraldo Deus abençoe o Senhor, homem de Deus Deus abençoe também Pastor João Mafiuza Que é um guerreiro, uma referência pra nossa geração É um amigo guerreiro É muito bom poder somar contigo nessa programação, nessa noite Que Deus abençoe a toda Uma Decope Deus abençoe a Igreja de Cristo aqui Diga pra quem está ao teu lado Você é uma brasa na mão de Deus Fale com mais autoridade Fala, você é uma brasa na mão de Deus Fala, e o inferno tem medo De você incendiar esta geração Fala, mas a Assembleia de Deus Nasceu no fogo Vai subir no fogo A Uma Decope é fogo E se você está ao lado de um crente de fogo E cheio do Espírito Santo Levanta a tua mão e dá um brado de glória a Deus Misturado com Aleluia Com Ele Porque quando a Igreja manda glória pra cima Deus manda glória pra baixo Aleluia Declara assim ó Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar O quê? Com grande Aleluia Canta No privilégio Que muitos tiveram Ao ver o seu rosto Sentir sua mão Levanta as tuas mãos e declara vai Eu também queria A mesma alegria Forte Bem juntinho a mim Oh, como nós chamamos o Senhor Olha Oh, serenos E meigos Oh, como eu seria Tão feliz Assim A Igreja da Itara Queria saber Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eita Cante E também Confiança E dava A todos Todos A glória E ao ver As gravuras Dos quadros Pintados Guerreiro Daquilo Que dizem Ser o nosso Senhor O meu ser Não aceita O que está Na tela É falsa A inspiração Do Pintou Oh Não creio Não creio No Cristo Vencido Era uma cantara Vassura Cantaraia Mas Eu creio No Cristo De rosto Alegre Eu creio No Cristo Que é Vencedor Segure Diga pra esse crente Isso aqui é só ensaio O coral O coral está cantando Ensaiando A uma decope Está aqui desde a abertura Ensaiando Congresso mesmo É nas bodas O cordeiro Congresso mesmo É na Oremaxa Quem vai pra lá Levanta a mão bem alto Quem vai subir Aqueles que ainda aguardam A volta de Cristo E que entendem Que os sinais Já estão aí E um dia Também Quem vai? Quem vai? O veremos Face a face E assim Eu creio Tem mais alguém que crê Tem mais alguém que crê E pode Adorar Adorar Aleluia Verei O seu rosto Naquele grande dia Verei A Jesus Como? Com a comunhão que só a igreja de Cristo tem Segure a mão deste irmão Diga pra ele Se depender de mim Você não perde o céu Fala Se depender de mim Você não perde o céu Sacode a mão dele Pra ele dar glória com você Fala você não perde o céu Fala você vai estar lá Andando em ruas de ouro Andando em ruas de ouro Andando em ruas de ouro Ah Ah O relógio de Deus está aí A vinda do Senhor se aproxima E a igreja de Cristo Está firme dizendo Maranata 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 Quem pode adorar Quem pode adorar E está aguardando Esse grande dia Com a permissão do pastor presidente Do nosso amado irmão Franz Eu queria louvar com uma decope Posso? Obrigado pastores Vamos cantar juntos Aleluia Deus está aqui Deus está aqui Aleluia 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 Levanta tuas mãos aí Canta Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate que não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma Acalma Insista Se anima São dias pra lutar Meu Deus Em dias de guerra Não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra ele quem está contigo na peleja E acalma Insista Se anima Se anima São dias pra lutar Declama comigo Madecope Mas eu pensei A matéria prima Que eu te formei Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar Eu posso ficar perto deles pastor? Desça aqui Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Levanta a mão Igreja e declara Isso vai Eu estou cuidando Eu estou zelando Estou segurando Estou acalmando Raia Eu estou guiando Estou te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Está indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Canto madecope Mas fique sabendo Levanta a mão e declara Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu pensei A matéria Eu já sabia que teria dias Mais do que uma decope Mais uma coisa eu te digo Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Quem cria adora O senhor declara Quem cria adora o senhor declara Eu estou cuidando Eu estou zelando Tô 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 levanta a mão pra adorar levanta a mão pra adorar e declara eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando eu tô enchendo, 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 enchendo e abre a tua boca e dê glória, dê glória, dê glória, dê glória mas fique sabendo, levanta a mão pra adorar eu quero ouvir o brado de glória, dê o MADECOP, vai levanta a mão e dê o brado de glória, o MADECOP levanta a mão e dê a cara, diga não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa, para os que dizem quem tá preparado pra subir declara quem tem ouvido, o que o Espírito diz Jesus Cristo se prepare levanta a mão bem alto e declara não era um sonho quem tem ouvidos e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz Jesus Cristo está voltando o remanda candaraia levanta a mão porque eu tenho a palavra de Deus pra igreja do Senhor aqui levanta a mão porque eu tenho a palavra de Deus pra igreja do Senhor aqui ninguém detém é obra santa pastor Joani ninguém detém é obra santa nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ador ninguém detém é obra santa esta causa é do Senhor é do Senhor é do Senhor é do Senhor quem pode adorar um minuto de glória a Deus um minuto de glória a Deus vai levanta a mão um minuto de glória levanta a mão Deus está dando comando aqui fala pra quem está do outro lado você é igreja fala mais alto você é igreja e o inferno não para a marcha da igreja fala quando não der pra igreja marchar na terra o céu se abre e ela sobe naquele grande dia levanta a mão dele bem alto levanta eu estou todo arrepiado aqui ah meu amigo passou de uma eu estou todo arrepiado aqui abre a boca tem obreiro aí cheio da presença tem igreja cheia da presença quem é igreja abre a boca e fale em outras línguas deixa Deus fazer como quer pega quem crê recebe fogo quem crê abre a boca e dá glória quem crê nós vamos no início olha pra esse irmão fala pra ele é só pra quem é igreja viu fala escuta aí fala pra ele armadilha preparada pra você é uma guerra espiritual canta pra ele fala que você não vê o inimigo rodeando querendo te atacar mas o senhor dos exércitos dá um abraço nela aí abraça ela aí Jesus tá comprando uma guerra pra essa menina hoje darabaxandarai ele vai exaltar o humilhado ele vai abater o exaltado ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado ele vai confundir o inimigo ele vai te livrar do perigo ele vai tovejar contra eles ele vai te esconder no abrigo ele livra do arco de longe ele livra da lança de perto ele queima os carros do fogo ele é provisão seja no vale ou na caverna o nosso Deus levanta a mão de glória Deus vai fazer olha aí olha aí Olha aí, 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 olha aí É pai, é chefe, é chope dar a ré, é chope dar a fai, é cantá-la raia Quem pode? Jesus tá curando ela, Jesus tá curando ela, Jesus tá curando ela Recebe, recebe, recebe Rebrou, rebrou, rebrou Rebrai, rete, reé, reque, defai E quem dá glória, recebe vitória E quem dá glória, recebe E Deus vai fazer Ele tá enchendo a galeria Ele tá enchendo aqui embaixo Deus já ganhou Pega na mão do irmão E passa o som Pega na mão do irmão E passa o som Pega na mão do irmão E passa o som Passa quem tem Passa quem tem Passa quem tem Vai pegar fogo Vai pegar fogo, pastor Joalim Vai pegar fogo, guerreiro Fogo, fogo Fecha o olho e liga no trono Você precisa receber Olha Deus passando a uma decope Olha Deus passando a uma decope Pega o uma decope Pega, pega Passa o som pra ele Passa o som pra ele Passa o som pra ele Passa quem tem Passa quem tem Passa quem tem Passa quem tem Levanta a mão aí Olha o fogo descendo aqui Olha o fogo descendo aqui Olha a brasa descendo aqui Pega, 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 pega Entra nesse manto Entra nesse manto Entra nessa marcha Entra Assembleia de Deus Tem fogo Tem fogo Tem fogo Tem fogo Tem fogo Assembleia tem fogo Tem fogo O mar decope Tem fogo Tem fogo Nos obreiros Tem fogo Fogo Na galeria Tem fogo Abre a boca Abre a boca Abraça Abraça ela aí Abraça aí Passa quem tem 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 Levanta a mão pra dar glória A perseguição Não parou a igreja O coliseu Não parou a igreja Nem os leões Não parou Não parou Não parou A perseguição Não parou a igreja O coliseu Não parou a igreja E os leões Não parou Não parou Não parou Não parou Não parou A perseguição Não parou a igreja O coliseu Não parou a igreja Os leões Não pararam a igreja Dá glória quem é a igreja Abre a boca quem é a igreja Olha Deus enchendo Olha Deus enchendo Olha o fogo descendo Para de olhar que está recebendo Recebe, também Recebe, também Recebe, também Olha Deus enchendo Se grandão não quer Tem pequeno que quer Se grandão não quer Tem pequeno que quer Baixa, baixa Eu tô vendo uma brasa na cabeça dessa criança Eu tô vendo uma brasa na cabeça dessa criança Ura, mas chanta Quem dá glória Vai receber Vai receber Vai receber Vai receber Pega, pega Pisa, 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 pisa Abraça ela aqui Passa quem tem 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 Dá glória Dá glória Dá glória Dá glória Dá glória Dá glória Deus quer quebrar jugo aqui Deus está quebrando jugo Abre a boca Ou abre a boca Que tem poder Ou abre a boca Levanta a boca Levanta a boca Obreiros Recebam de Deus Recebam de Deus Se Miriam Se Miriam dançou Eu também posso dançar Eu também posso dançar Miriam dançou Eu também posso dançar E posso dar glória Ao Senhor Jeová Já vou entregar o microfone Pega a mão Pega a mão do teu irmão Levanta pra cima Meu Deus do céu Fala pra ele Fala pra ela Se tinha enfermidade No teu corpo Jesus está curando Jesus está curando agora Fala ele está enviando Livramento de morte No meio da tua família Enquanto tu tá aqui Jesus guerreia lá Enquanto tu tá aqui Jesus guerreia lá Enquanto tu tá aqui Jesus guerreia lá Da glória Da glória Jesus vai passar Da glória Da glória Olha lá Pega 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 Enquanto tu tá aqui tá aqui, Jesus guerreia lá, enquanto tu tá aqui, guerreia lá, recebe, 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 pisa, pisa nessa brasa, pisa nessa brasa, Jesus quer batizar com o Espírito Santo, Jesus quer batizar com o Espírito Santo, abre a boca e dá glória, abre a boca e dá glória, que Jesus quer batizar com o Espírito Santo, meu Deus, eu tô vendo uma brasa, passando no meio da uma de golpe, recebe uma de golpe, recebe uma de golpe, abre a boca uma de golpe, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza, levanta a mão do teu irmão pra terminar, levanta a mão dele, levanta a mão dela, fecha os olhos, porque isso é mistério de Deus, levanta a mão dele, levanta a mão dela, isso é mistério de Deus, falar a mão dele, falar a mão dele, o inferno está com ódio desse congresso, fala os demônios estão com ódio desse congresso, fala, mas você é igreja, o bem mais precioso de Jesus da terra, aqui ó, olha a brasa na cabeça dele, olha a brasa na cabeça dele, olha a Deus enchendo ele aqui ó, olha a Deus enchendo, olha a Deus tomando, tem uma brasa na cabeça dele, tem uma brasa de fogo na boca dele, tem uma brasa de fogo, levanta a mão desse irmão bem alto, levanta a mão dele bem alto, vai dando glória, vai, fala pra ele, Deus vai colocar, fala mais alto, Deus vai colocar, uma brasa de fogo, nos teus pés agora, fala em todas as correntes que te prendem, ou que estão prendendo alguém da tua família, nós vamos profetizar agora, nós vamos profetizar agora, que Deus desfaz as obras do diabo, no meio da nossa família, teu filho, o ano que vem, se Jesus não voltar, vai cantar no meio do coral da Manecope, andar abaixando, eu estou todo arrepiado aqui, é forte meu pastor, eu estou todo arrepiado, o nosso Jesus está aqui, o Deus da minha infância está aqui, o Deus da minha adolescência está aqui, o Deus da minha juventude está aqui, levanta a mão para dar glória, levanta a mão dele, Deus está dando comando aqui, Deus está dando comando, quem está me ouvindo, diga glória a Deus aí, eu vou contar até 3, levanta a mão dele bem alto, eu vou contar até 3, e quando eu falar 3, Jesus é o Senhor que faz isso, quando eu disser 3, quando eu disser 3, você vai saltar com ele, você vai saltar com ela, e cada pulo que a igreja der, e cada vez que os pés da igreja baterem no chão, se tem enfermidade, Jesus vai curar, se tem sepultura aberta, Jesus vai fechar, se tem porta de emprego fechada, Jesus vai abrir, se o filho está rebelde, Jesus vai alcançar ele, abre a boca e dá glória, quando eu falar 3, você pula, mas você pula com muita autoridade, você pula com muita unção, e Deus me diz, que cada vez que tu pular, tu vai dando glória, e cada glória que tu dá, é mil demônios saindo da tua frente agora, levanta a mão que eu vou começar a contar, 1, o sangue de Jesus tem poder, 2, agindo Deus, quem pedirá, 2,5, Cristo, nossa vida, e agora, quem crê, pega a mão de irmão, e pula, 3, 3, 3, 3, 3, 3, vai, 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 pega, 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 hey, 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 Rala pra cá!